Quando o amor torna o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar e toque nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Como o amor toca o coração O tempo para a vida me uma canção E não há nada melhor do que eu mal sei Eu nunca vou te perder Foi Deus que me deu o seu E como poder sonhar E nunca é por nós